Olá moçada, professor Arquimedes. Nesse vídeo não tem vinheta. Esse vídeo, na verdade, é um vídeo de agradecimento. Na verdade, é uma homenagem a quem está acompanhando, quem está seguindo o canal, quem está se inscrevendo, quem está participando desse crescimento, desse desenvolvimento da plataforma. Então, assim, quem já me conhece, quem é meu aluno, quem já me conhece mais próximo, sabe que o YouTube, na verdade, no início ele foi utilizado para eu trabalhar alguns temas por causa da pandemia, por conta das aulas lá, que a gente não podia mais se encontrar nas salas de aulas, não podia mais fazer aquelas práticas com os pacientes, todo mundo sentiu literalmente na pele cada consequência da pandemia. Então, por conta disso, acabei adotando o YouTube como uma das ferramentas para tentar trazer esses conteúdos para os alunos. Então, tem, tanto que os primeiros vídeos que eu fiz ali, tem trava de imagem, tem o professor falando ali e sabe aquela câmera que fica parada? O professor fica falando ali, a imagem não se mexe, né? Então, depois que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a investir um pouquinho em alguns recursos para trabalhar alguns temas de uma maneira melhor. Então, o que que acontece? Esse ano, né? Esse ano que eu praticamente bati o martelo, em virtude da mudança do mercado de trabalho, em virtude da mudança, acho que todo mundo sentiu isso, né? Todo mundo que tinha aquele trabalho 100% presencial, de alguma maneira começou a adotar mais as plataformas, essas videoconferências, os webinars, lives com equipe de trabalho, com seus colegas. No meu entendimento, nessa mudança de sistemática, do presencial para o online, né? Então, nessa mudança, né? A partir do momento que eu bati o martelo ali de, olha, vou trabalhar sim o YouTube para trazer vários temas da medicina chinesa, eu tive uma devolutiva muito interessante, muito legal por parte dos alunos. Então, eu recebo mensagem em WhatsApp, no Instagram, alguns comentários embaixo dos vídeos ali, né? Então, isso acaba motivando bastante. E quem trabalha falando com a câmera, conversando com a câmera e vendo a própria cara no monitor ali, né? Sabe que é uma coisa mais fria do que se você estivesse ali no presencial, obviamente. Mas é uma chance de se trabalhar melhor diversos temas. Então, no meu caso, né? Quando eu bati o martelo de que vou sim utilizar a plataforma do YouTube, vou construir um canal, trazer conhecimento, trazer vários temas da medicina chinesa. Então, nessa possibilidade de manter aquele conhecimento para que o aluno tenha acesso a qualquer momento, essa é a grande vantagem. Então, esse é o grande lado positivo de que, uma vez na plataforma, qualquer dúvida ali, o aluno, ele consegue retomar aquele vídeo, né? Ele consegue deixar a dúvida, manda o zap lá para o professor responder, né? Então, esse é o grande aspecto positivo. Então, eu só tenho a agradecer, né? Todo o apoio que eu tenho sentido, que eu tenho recebido dos alunos, dos colegas também, né? Então, essa parte é muito legal, essa parte é muito boa. E foi por conta disso que eu decidi gravar esse vídeo especificamente para dizer o meu muito obrigado a cada pessoa que está seguindo o meu canal, a cada novo seguidor, a cada aluno que veio a me conhecer depois de eu começar a trabalhar ali as redes sociais. E eu reforço, né? Que quem me conhece sabe que eu tinha uma certa aversão a Instagram, a essas redes sociais e tal. Eu sempre fui meio troglóbio nesse aspecto, né? Mas, atualmente, nós não somos árvores, não somos enraizados, temos que saber nos adaptar, temos que modificar as nossas sistemáticas, afinal, essa é a grande característica do ser humano, se adaptar às novas condições, se fazer de acordo com o novo ambiente. Então, eu só tenho realmente a agradecer a cada um de vocês. Então, o meu muito obrigado e, como sempre, como de costume, eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!